Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. A disputa entre Hulk e Gabigol é acirrada dentro de campo e também nos microfones. Após a vitória do Atlético sobre o Flamengo, por 2 a 1 no Mineirão, o atacante rubro-negro disse que o Atlético conhecerá o que é pressão no jogo da volta. A entrevista de Gabigol foi logo após a partida. A torcida do Atlético esgotou os ingressos para o jogo desta noite e fez grande festa no Mineirão. Mas o atacante flamenguista afirmou que a participação da torcida carioca terá ainda mais impacto no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quando eles forem lá, no Maracanã, vão conhecer o que é pressão e inferno, declarou. Logo depois, Hulk foi questionado sobre as palavras de Gabigol. O ídolo atleticano afirmou que o elenco do Atlético é cascudo e acostumado com esse tipo de jogo. Ele acredita que o alvinegro não sentirá a pressão no Maracanã. Estamos acostumados a jogar em grandes ambientes. Tudo jogador experiente, de seleção, jogador cascudo, então não tem nenhum menino para enfrentar a pressão que for. Mas o importante é fazer o que o professor pede, entrar concentrado e dar o meu melhor. Deixar claro que não tem nada a ganho ainda, tá encaminhada uma parte, mas temos a segunda parte para, se Deus quiser garantir a vaga para a próxima fase, disse o atacante atleticano. O jogo de volta entre Atlético e Flamengo será no dia 13 de julho, às 21h30, no Maracanã. Por ter vencido a partida de ida por 2x1, o Galo pode até empatar o confronto no Rio de Janeiro que garantirá a classificação. Deixe nos comentários quem você acha que vai classificar.